FALAREMOS HOJE SOBRE AS MEMBRANAS E SUA IMPORTÂNCIA NO FUNCIONAMENTO TANTO CELULAR QUANTO DO ORGANISMO COMO UM TODO Esqueça aquela visão romântica, idílica, até mesmo infantil, que você tem sobre as membranas das células. Membranas não são linhas meio circulares delimitando células. São estruturas finas e frágeis, muito mais frágeis e muito menos rígidas, por exemplo, do que as paredes celulares vegetais. Ainda assim, conseguem funcionar muito bem como uma barreira e até mesmo ser a força que mantém o conteúdo celular. Aí com a grande ajuda do citoesqueleto por dentro e da matriz extracelular por fora, bem como com a vizinhança com as outras células. A membrana é quase invariavelmente uma bicamada, ou seja, uma camada dupla, constituída essencialmente por lipídios, ou mais exatamente fosfolipídios, mas longe de ser só isso. Esses lipídios possuem uma estrutura básica molecular que confere a eles uma importante propriedade, chamada de anfipática. Uma parte hidrofílica, polar, em constante contato com a água, tanto na parte externa quanto interna da célula. E partes hidrofóbicas, apolares, nas extremidades internas da bicamada, olhando uma para a outra. É isso o que é chamado de anfipatia, ou anfipaticidade, a presença de uma parte que gosta da água, em um extremo, e outra que foge da água, no outro extremo das mesmas moléculas. E no meio dessa gordurinha toda, muita proteína, cerca de 30% de toda a proteína de todo o organismo, o que não é certamente pouco. Lembrando que a maior parte dessa proteína na parte externa associada a carboidratos, especialmente nas glicoproteínas. A quantidade de proteínas tende a ser diretamente proporcional à atividade metabólica, tanto da membrana plasmática, da célula como um todo, quanto da membrana das organelas. O fosfolipídio, ou fosfoglicerídeo, é a estrutura molecular básica da parte gordurosa. E ela é composta habitualmente por duas pernas de ácidos graxos paralelos, unidos pelos dois carbonos do glicerol. E no terceiro carbono do glicerol, que no triglicerídeo é ocupado por mais um ácido graxo, um grupo fosfato. Daí o nome fosfo, de fosfato, e glicerídeo, do glicerol. Normalmente, esse fosfato da cabeça do fosfolipídio, com a sobra de uma carga negativa da extremidade, se une a algo mais. Quatro fosfolipídios resultam dessas uniões. Todos agora com o nome fosfatidil alguma coisa. Essa alguma coisa, justamente as moléculas adicionais que se unem ao fosfato. São eles, a fosfatidil serina, justamente com o aminoácido serina. Esse, um fosfolipídio sempre voltado para a parte interna celular. A fosfatidil colina, o mais abundante deles. A colina, um reservatório para a síntese da acetilcolina, o mais importante neurotransmissor. A fosfatidil etanolamina, a etanolamina, uma molécula nitrogenada simples, com capacidade de transformação em outras aminas, ao ser liberada da membrana. E o fosfatidil inositol. O inositol, um derivado da glicose, de estrutura cíclica simples, muito útil tanto associado ao lipídio, como separado dele nas funções de sinalização celular. Há, além disso, fosfolipídios menos comuns e mais específicos, como a cardiolipina, cujo nome faz pensar em coração, onde foi primeiramente isolada, mas que é específica das membranas mitocondriais e os plasmalógenos, das membranas de músculos e sistema nervoso. A complexidade dos lipídios membranários não para, no entanto, aí. Há ainda uma classe de lipídios chamada de esfingolipídios. Esse nome, devido ao fato de, no momento da descoberta, pesquisadores levarem tempo decifrando para que serviam. Esfingolipídios tem como molécula básica a esfingosina. O que é a esfingosina? Como o ácido graxo, uma longa molécula carbônica, com a diferença de que na extremidade que define o grupo, há uma hidroxila no primeiro carbono, uma amina no segundo carbono e, de novo, uma hidroxila no terceiro carbono. A melhor maneira de decorar o que é a esfingosina é lembrar álcool, amino, álcool, nos carbonos 1, 2 e 3. A ceramida talvez seja o exemplo mais citado dos esfingolipídios, e ela se faz com a ligação de um ácido graxo ao grupo amino da esfingosina, dando uma aparência semelhante aos outros fosfolipídios. Uma grande diferença aí, onde os fosfolipídios têm o fosfato, como elo de ligação com outras moléculas, os esfingosídeos o fazem no seu grupo hidroxila, do primeiro carbono da esfingosina, sem a participação do fosfato quase sempre. Então, a esfingomielina tem uma molécula chamada de fosfocolina, associada à ceramida. Os cérebrosídeos têm ou uma glicose ou outro monossacarídeo associado. Já os chamados gangliosídeos têm mais de um monossacarídeo, além do ácido ciálico, na extremidade da mesma ceramida. Os dois últimos, cerebrosídeos e gangliosídeos, são também classificados como glico-esfingolipídios. Todos esses esfingolipídios servem a funções como sinalização celular, proteção mecânica, desenvolvimento tecidual, etc. Estudos recentes têm mostrado que o nível de ceramida presente nos tecidos e órgãos e o tamanho da cadeia carbônica dos ácidos graxos das ceramidas são grandes indicadores de riscos metabólicos, cardiovasculares, renais e outros, como se a síntese de ceramidas fosse o último recurso do depósito de gorduras, além mesmo dos triglicerídeos do tecido adiposo. Gangliosídeos e cerebrosídeos são abundantes justamente no cérebro e nos nervos periféricos, onde, por exemplo, a bainha de mielina é formada em grande parte pela esfingomielina. São gorduras, portanto, mais estruturais no sistema nervoso. No resumo, fosfolipídios, dois ácidos graxos, saturados para maior rigidez, insaturados para fluidez, mais fosfato, onde outras moléculas se associam. União de ácidos graxos e fosfato, dada pelo glicerol. Esfingomielina, um fosfolipídio, que é também um esfingolipídio, pois possui uma esfingosina no lugar de um dos ácidos graxos. E os glicoesfingolipídios, também com uma esfingosina, mas com monossacarídeos na extremidade. Se cérebrosídeo, apenas 1, normalmente ou glicose ou galactose. Se gangliosídeo, mais do que 1, mais o ácido ciálico. A curiosidade é que peixes que vivem em águas geladas, como atum e salmão, sabidamente saudáveis na sua composição em gorduras, têm justamente maiores quantidades de ácidos graxos insaturados nas suas membranas celulares, permitindo com que não virem um picolé de peixe. Quanto mais alinhados, mais rígida a membrana e maior o ponto de congelamento, ou seja, congela a temperaturas maiores. E não esqueçamos do importantíssimo e tão mal falado colesterol. Quando você pensar em colesterol no organismo, pense nas membranas, visto que 60 a 80% do colesterol do organismo está presente nelas. Já na comparação com todos os lipídios citados, é apenas cerca de 10%. Esse colesterol membranário é não esterificado, ou digamos, colesterol clássico, na sua forma estrutural. E justamente por isso tem a parte polar na hidroxila da extremidade oposta da cauda carbônica longa, esta apolar. Essa hidroxila polar se unirá às partes polares dos outros lipídios, tanto na parte externa das membranas, quanto na sua parte interna, onde a água é o principal constituinte. A maior concentração do colesterol, bem como de esfingolipídios e fosfolipídios com ácidos graxos saturados, se dá em áreas flutuantes da membrana, com a sua localização variando em frações de segundos, chamada de balsa lipídica. As balsas lipídicas são como ilhas de estrutura mais rígida, em meio a áreas mais fluídas, onde várias proteínas, como receptores e enzimas, preferem se localizar, seja de forma permanente, seja de forma transitória, para melhor cumprir suas funções. Um outro detalhe em relação aos fosfolipídios é que mostram uma predileção diferenciada pela parte externa ou interna das células. A fosfatidilserina é 100% interna e sua flipagem, ou seja, sua transposição para a parte externa, é um sinalizador para a morte celular. A flipagem, ou movimento flip-flop, então, quase nunca ocorre. Já movimentos tipo spin, de rotação do fosfolipídio no próprio eixo, lembrando, na parte polar, o movimento rotacional da terra, e movimentos laterais, com troca de posição entre os lipídios no mesmo lado da bicamada, ocorrem o tempo todo. É o que se chama de mosaico fluido da membrana, uma organela sempre em rearranjos e movimento. Voltando um pouco às proteínas, há dois tipos básicos de associação destas com os lipídios, proteínas ditas integrais ou intrínsecas, atravessando toda a bicamada, seja em uma única passagem ou em múltiplas passagens. E as periféricas, ou extrínsecas, mais fracamente associadas, tanto a outras proteínas integrais, na parte interna da célula ou na sua parte externa, como as ancoradas, com apenas uma cadeia lateral de um aminoácido, ligado de maneira fraca a um lipídio. Uma das funções mais importantes das membranas é a função de barreira, ao mediar o que entra e o que sai das células e das próprias organelas, a cada momento. E uma das maneiras desse movimento se fazer é pela difusão passiva, em que é a diferença do quanto de algo tem dentro e o quanto tem fora a determinar o movimento. Essa diferença chama-se gradiente de concentração. Seguem esse mecanismo da difusão passiva a água, até certo ponto, os gases, como o oxigênio e o CO2, ácidos graxos de tamanho pequeno, hormônios derivados do colesterol, os esteroides, bem como algumas drogas. Na difusão passiva, características como tamanho e estado físico dos solutos, tamanho da superfície da membrana, temperatura e, claro, o próprio gradiente de concentração determinam maior ou menor passagem a cada momento. Já a difusão dita facilitada tem esse nome justamente porque precisa de facilitadores para que a travessia da membrana possa se realizar. Esses facilitadores são moléculas proteicas carreadoras, também chamadas de proteínas transportadoras, situadas na membrana que, por modificação da sua estrutura, conseguem levar outras moléculas tanto para dentro como para fora. Há também os canais, esses mais rígidos, com aberturas de uma extremidade a outra, aberturas essas reguladas, por exemplo, por neurotransmissores ou por potenciais elétricos. Íons, por canais, e a glicose, pelos carreadores chamados de glute, utilizam esse mecanismo. A difusão facilitada, então, se difere da difusão passiva por apresentar muitas das características das enzimas. Tem especificidade, ou seja, reconhece seus íons ou moléculas respectivos, apresentam saturabilidade, um limite do quanto podem movimentar, e regulação fisiológica para esse movimento. O termo poro pode ser utilizado como sinônimo de canal, mas a diferença é que poros são menos seletivos e baseiam seu funcionamento mais no tamanho das partículas que por ele passam. Um exemplo são as aquaporinas dos túbulos renais, responsáveis pela passagem da água, mas que também podem deixar passar outras pequenas moléculas como o glicerol. Ainda na difusão facilitada, diferenciam-se três tipos de transporte pela membrana. O movimento uniporte, transporte único. O movimento simporte, transporte cooperativo, em que dois solutos passam conjuntamente pela membrana no mesmo sentido, caso do SGLT2, base de medicamentos para a diabetes. E o movimento antiporte ou contratransporte, em que dois solutos se movimentam em sentido contrário, caso do trocador sódio-cálcio. Um detalhe importante, há alguma confusão envolvendo os conceitos de difusão facilitada e de transporte ativo. Muitos textos consideram que, como o transporte por canais ou carreadores se faz um, contra um gradiente, e dois, com necessidade de energia para que aconteça, esse transporte deve ser sempre denominado de transporte ativo. Exemplo clássico da bomba sódio-potássio, que utiliza grande parte da energia dos alimentos que consumimos para manter a diferença de voltagem através das membranas, seu potencial de repouso. Uma membrana muito particular é a que separa o sangue capilar que chega ao sistema nervoso central nas células gliais, especialmente dos astrócitos, no que se define como barreira hematoencefálica. Essa separação conta com todos os exemplos citados de transporte com algumas peculiaridades, no sentido de conferir uma maior proteção às sensíveis células neuronais, o que faz com que a farmacologia do sistema nervoso também seja diferente do resto do organismo. De novo, obrigado.